2024 é o ano da inovação, da emoção, da rebeldia e da diferenciação. E também o ano das cores. Não estou falando que vai ser a explosão de cores, tudo colorido, meu Deus, que delícia igual era lá depois do nosso período pandêmico, não. Mas vai se contrastar bastante com o que foi 2023. Um ano marcado pelo clean, marcado por cores sóbrias, por cores menos interessantes, por composições mais simples, o que vai ser bem diferente desse ano de 2024. Porque as cores, ainda mais as coloridas, elas são muito mais do que tons apenas. Elas são expressão de moda, elas são a expressão do seu mood. Como que você está sentindo naquele dia? Tudo vai refletir na cor que você utilizará nas suas peças de roupa. Esse ano as cores serão muito bem formadas pelo equilíbrio. Então o equilíbrio da natureza com a ousadia, a inovação com o conforto, com cores que são mais tradicionais, com cores que não vão ser tão diferentes, que são mais fáceis de compor. Graças a Deus, a gente não sai comprando que nem uma louca. As cores são fáceis de usar, são lindas e muito clássicas. Então se você quer saber quais são as cores tendências para 2024, e o que as cores significam na nossa vida, já cola nesse vídeo até o final, que aqui é só moda inteligente. Se você gosta de modo inteligente, se você gosta de sair muito mais rico do que você entrou nos seus vídeos, pode colar comigo até o final, tá? Que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Bora lá. As cores estão voltando aos poucos. Então eu sinto, basicamente, que é como se fossem as cores primárias chegando para depois ir dissolvendo. Então temos cores primárias, também temos não cores primárias, mas todas, no geral, cores muito fáceis de usar, como eu falei anteriormente. São cores que vão do inverno ao verão, dá para fazer um look inteiro monocromático, ou um look com ponto de cor, tudo vai de como você deseja expressar a sua moda. Mas a primeira cor que a gente não poderia deixar de falar, e a mais forte de todas, é o vermelho cereja. O vermelho em si já está muito em alta, a gente já está vendo em todos os lugares, em alta costura, no street style, no TikTok, nas tendências de moda, mas o cereja, gente, o cereja, tem um quê especial. Ele traz um vermelho um pouco mais sexy e ousado. Tanto que está uma tendência na internet, falando sobre coloque pontos vermelhos cereja no seu look. Porque ele dá um certo quê de interessante, de sexy, de feminino, que acaba ornando bastante com a atual estética da moda, né? Que a gente agora, na moda, a gente saiu de algo muito feminino, a gente está ousando mais. Vindo com Mob Wife, Messy Girl, e se vocês forem olhar, todas essas estéticas têm o cereja presente. Pode ser um pouco mais frio, um pouco mais quente, mas ele está sempre lá presente. O cereja é muito tradicional. A gente usa e usa e usa e nunca sai de alta. É bom que você investe numa roupa, num acessório cereja, e você sabe, de fato, que você vai usar para uma vida inteira, porque combina com absolutamente tudo, gente. Do branco ao preto, do bege, do cinza, do azul marinho, do verde, tudo vai muito bem e muito ornado com o vermelho em si. Especificamente com cereja, mas com vermelho em geral, vai super bem. E o bom do vermelho é que ele dá um toque de vivacidade, né? Ele dá aquele toque de, assim, tô vivo. Então, você passa um vermelho no blush, você tá mais saudável. Você bota um batom vermelho, você tá mais mulherona, mais forte. Você joga um vermelho no cabelo, como todas as meninas estão fazendo na internet inteira no Brasil. Você está com esse cabelo cereja vermelho, traz um que mais moderno, mais ousado. Então, tem muito disso dentro da cor, enraizado. Então, é muito importante, você que gosta de vermelho, tá mais o cereja, se jogar agora. E, inclusive, não sei se vocês analisaram e perceberam, mas eu estou com o top mais perfeito possível no cereja, que é o skin cropped da minha amada Insider, que está patrocinando esse período do vídeo. A Insider é uma marca brasileira e hoje ela é a maior marca digital do Brasil. é uma marca que ela se preocupa com seus consumidores, traz inovações, tecnologia, sustentabilidade, usa muito menos água, tem muito menos processos. As roupas não precisam passar, elas desamassam no corpo, elas não têm odor forte, porque são antibactericidas. Elas têm um termo, que quando está muito quente, vai esfriar, e quando está muito frio, vai esquentar. Além de todas essas tecnologias, elas são básicas e essenciais. Elas são perfeitas para você, que está começando, ou se já é a Advantage aí na moda, para você montar o seu armário cápsula, que é a coisa mais importante para um amante de moda, você ter um armário cápsula muito bem definido, com as suas peças básicas e essenciais. Peças extras, que você vai usar por uma vida inteira, independente do seu compromisso, independente da cidade, independente da sua estética de moda, você sempre usará essas peças como base. E o melhor de tudo, dá para ir da academia, ao jantar, ao colégio, à faculdade, a algo um pouco mais chique, a algo mais despojado, tudo vai de como você vai estilizar essas peças. Eu uso Insider todos os dias da minha vida, sem exceção. Para academia, não tem roupa melhor de academia. Para usar no meu dia a dia, para estar confortável, com os meus braços livres, me sentindo linda, segura, com corpo maravilhoso, a Insider sempre me auxilia nisso. Então, se eu fosse você, eu iria agora, no meu link na descrição, já fazer as suas compras. A Insider tem masculino e feminino, mas é tudo genderless, tá? É tudo para todo mundo, não tem essa distinção de gênero. Eu uso muitas coisas do armário masculino, como as cuecas, as oversized t-shirts, essas bermudas são maravilhosas, sempre estão presentes no meu estilo. Então, vai lá agora, usa o meu cupom MARCELA12, aproveita e compra para você, para o seu namorado, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe. Porque aqui em casa, gente, todo mundo que faz aniversário, o presente é Insider, porque não existe nada melhor do que receber sua compra Insider na sua casa. E quando você comprar, você vai me falar, gente, eu estava certa, eu mudei a vida de vocês. Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse período do vídeo. Amo vocês! Próximo, nós vamos falar do hype do momento, que é o cinza. Gente, o cinza está por tudo que é lugar. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo só de cinza, porque o cinza explodiu muito, por causa do Office Siren, por causa da Miu Miu, por causa dessa cara um pouco mais de trabalhadora, essa cara um pouco mais séria, mas saiu daquele bege total, e foi mais para o cinza, que dá um quê? Um pouco mais Zed, um pouco mais street style. Eu amo e sou obcecada pelo cinza. O cinza traz muito uma pegada mais pesada, ele traz muitas texturas, porque dificilmente o cinza vem sem textura. Sempre o cinza vem com tecidos que tem um pouquinho lá, um ar mais marcante. Então, é muito legal fazer composições com o cinza, e o cinza está bombando. Inclusive, cinza e cereja é a coisa mais hot que tem no universo, e tem várias inspirações para vocês verem no Pinterest. O cinza é a intermediação entre o preto e o branco, então ele traz muito esse quê tradicional e que é mais chique, mas ao mesmo tempo é muito usável, né? É muito fácil você compor, usar nos seus diferentes compromissos, e abordar da maneira que você quiser. Então, se você gosta de cinza, mas não quer usar roupa cinza, usa um sapato cinza, compra uma bolsa cinza, tem várias bolsas incríveis no cinza. Até o cinza é meio que um derivado do prateado. Lembrando que agora, segundo o Google Trends, os metalizados estão caindo demais. As métricas do Tag Walk, que é uma plataforma que eu uso bastante para trazer os dados para vocês, mostram que os metalizados estão caindo muito no mercado. Então, o cinza é meio que uma derivação do prateado. Então, vamos abrir o olho, vamos esperar que o cinza vai chegar com tudo em 2024? Sim. O verde botega de volta, gente. Graças a Deus, eu amo o verde botega, eu estava realmente cansada, que foi ali aquela época que a botega teve o hype, lá em 2021. Foi muito forte, a gente não aguentava mais, mas é muito bom vê-lo de volta, porque é um verde mais alegre e mais marcado. Dá para a gente ver até agora, com várias ativações de marcas, por exemplo, um Q mais Alien, eles estão trazendo esses pontos de neon de volta, né? O neon, ele está surgindo. Então, às vezes, não é o verde botega em si, mas é um derivado, um pouco mais frio, um pouco mais quente, mas ali, em volta daquele círculo cromático. Então, a gente sabe que o verde voltou com tudo. O verde traz um frescor, uma inovação, mas ao mesmo tempo, ele traz muito luxo, de levantar o seu look, de deixar o seu look muito mais bonito e estruturado. Ele tem esse Q muito chique. Então, quando você quer ter realmente um look bem lindo, bem finalizado, bem estruturado, aposte no verde. Aproveite que está em alta agora. Eu não falaria para vocês pintarem o de verde que eu não gosto, pontos muito de verde que eu não gosto. Eu prefiro que se for usar o verde mesmo, se joga na tinta, fica muito mais elegante, muito mais criativo e muito mais interessante para você colocar nos seus looks do seu dia a dia. Os nudes, em geral, eu estou tão feliz que os nudes voltaram e o nude hoje é mais interessante do que os nudes de antigamente, que antes a gente falava nude, é aquele nude que era para uma pessoa só, zero inclusiva. E hoje nós vemos que tem vários nudes, várias marcas incríveis, inclusive esses dias a Fenty Beauty ganhou, né, a premiação de maior cartela de cores de bases até hoje, então extremamente inclusiva. E as marcas de roupa estão fazendo isso também, e de sapatos. Então, hoje tem nude para todo mundo. Então, quando a gente fala que o nude está em alta, não é um tom em si, tá? É o tom que se adequa à sua pele. A gente está muito nessa coisa, né, de corpo humano, de ter muita transparência, de mostrar as nossas humanices. Então, o nude, ele traz um pouco disso. Parece que você está despido, mas você não está. Eu adoro nude, o nude traz muita elegância, dá para você fazer várias composições. Então, usar uma calça nude, ou um top nude, ou acessórios, eu acho muito elegante. Ainda mais você, se for uma mulher de baixa estatura, e que quer ter aquela relação de perna um pouco mais alta, ter um ângulo melhor, gente, taca uma sandália nude no pé e você vai ver a sua vida mudar. Você coloca o nude do pé, você fica angulada, você fica grande, você fica diferente, é muito interessante. Como essas coisas de cor, né, elas acabam trazendo uma dimensão muito diferente. Então, gosta de nude, se joga, que é a vez do nude sim. Mas, antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco, que aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Moda inteligente, negócios de moda, história de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Se você gosta de conteúdos enriquecedores de moda, já inscreva-se aqui embaixo, comenta o coraçãozinho, dá um like, posta nos seus stories, manda para todos os seus amigos, vamos lá, gente, compartilhar e aumentar cada vez mais tanto ano. Bora voltar para esse vídeo? Marrom. Marrom está super em alta. Vários lugares falam que marrom, né, brown is the new black. Eu falei até em um vídeo aí que eu não acho que brown is the new black, eu acho que é o grey mesmo, é o cinza, que vai estar muito em volta. Inclusive, eu não vi em nenhum lugar, mas eu aposto que esse ano a gente vai voltar a ver o grey, que é o cinza mais o beige, que é uma junção que a gente via lá antes da pandemia na moda. A gente vai começar a ver aos poucos chegando. Só que eu não acho que o brown é o novo preto não, tá? Eu acho que é o cinza mesmo. Mas o marrom também está muito forte no mercado. A gente viu várias agora as tendências estéticas trazendo o marrom como foco. Por exemplo, Mob Wife tem muito do marrom. Outras estéticas trazendo esse messy mas um pouquinho mais feminino vem para o marrom também. Até pelo ponto da oncinha, dos animal prints em geral, trazendo um pouco do marrom. O marrom está sim presente aí. E o marrom, gente, é uma cor muito fácil de utilizar. É uma cor extremamente elegante. É uma cor que ela dá um up em qualquer look. Ela traz aquele que elegância. Então você coloca, por exemplo, agora que está vindo frio, gente, uma gola alta marrom. Gente, não tem nada mais lindo do que isso. Com uma peluja em conforto. É a coisa mais chique e elegante do universo. E o bom do marrom é que ele traz um que conforto também, né? Geralmente a gente tem muitas peças de couro no marrom que traz esse conforto, traz esse peso. Eu adoro, gente. Eu amo ainda mais misturar o marrom com preto, com o dourado. Fica muito elegante, muito chique, despojado. É tudo de bom um marrom no seu guarda-roupa. Claro que também tem várias outras cores, né, gente? Preto e tal, mas eu nem vou falar que são cores zero inovadoras que a gente já está vendo no mercado. Então não preciso aqui ficar falando balela pra vocês que a gente já sabe muito de moda com mais de 500 vídeos nesse canal. Só que agora a gente vai pra prática. Mas como que eu uso tendo dificuldade de usar cores? Primeiro de tudo que você não é obrigado a nada na sua vida. Você não é obrigado a usar as cores só porque elas estão tendência. Eu tenho muita dificuldade de usar cores. Eu sempre estou ali na minha mesma paleta porque é a minha identidade visual e eu respeito muito toda a minha maturidade de moda e todo o meu conhecimento que eu tenho durante todos esses anos trabalhando e estudando moda pra trazer informação pra vocês. Então você vai se adaptar, gente. Quem tá na tendência e acha que essa cor tal vai entrar no seu universo eu falaria cores fortes as mais fortes aí que eu citei eu iria nas peças que fossem ponto de luz. A gente sempre conversa aqui no canal que os pontos de luzes eles sempre acabam dando um up no look. Por exemplo você pega um look inteiro preto não vai tá nada. Se você pega um look inteiro preto e põe uma bolsa cinza ou uma bolsa vermelha Cherry já vai dar um boom já vai dar uma levantada. Porque o ponto de luz ele enriquece ele é como se fosse uma textura nova ele deixa o styling mais interessante não parece que você tipo assim se trocou de última hora e falou vou assim mesmo. Não. Então essas cores mais fortes eu iria nos acessórios tá? Compraria bolsas sapatos pintaria minhas unhas comprariam acessórios essas cerejinhas tão super em alta nesse vermelho cereja traz nos pontos de luz se você ainda não gosta muito de cor. Já se você gosta de cor aposte em looks monocromáticos. Os monocromáticos tão aparecendo aos poucos vimos agora bastante com o Perrengue Fashion Week e a gente tá vendo esses monocromáticos voltarem então o look em vez de ser uma peça Cherry vai ser o look inteiro look inteiro azul look inteiro cinza look inteiro verde vai ser os looks monocromáticos que é super legal gente dá pra brincar os tons ou você faz um tom inteiro pra ficar mais chique e imponente ou você vai trocando os tons pra ficar um pouco mais divertido vai colocando diferentes peças super fácil de usar então gosta muito de cor você joga na cor inteira você joga na tinta não gosta muito vai aos poucos. Agora os tons tradicionais esses tons que a gente sempre vê que é o cinza o grade o nude a gente pensa que dá pra fazer o que quiser com eles eu, Marcela apostaria sim compraria peças novas porque eu sei que não vai sair de alta vermelho mesmo gente vermelho não vai sair de alta nunca vai ano e voltando sempre está em alta então compre peças que sejam mais fáceis de você usar por exemplo no cinza uma coisa que tá super em alta chegando aqui no Brasil que não chegou ainda sai a plissada longa de alfaiataria cinza já investe é fácil de você usar você pode usar no calor com uma regatinha branca com um perfect stop da Insider branco você pode usar no frio com uma jaquetona você pode pôr uma bota você pode pôr uma sapatilha que tá super em alta com uma saia plissada cinza ou uma jaqueta cinza joga uma jaqueta cinza por cima ou você pega aquele jeans que é aquela lavagem um pouco mais preta que a gente chama né de jeans black mas ao mesmo tempo ele é cinza você vai jogando isso por isso que eu falo essas cores mais tradicionais essas cores em geral desse ano de 2024 são cores muito fáceis de serem utilizadas são cores que elas vão perpetuar por muito tempo então pode realmente comprar sem nenhum tipo de medo porque dá pra adequar a qualquer que seja o seu estilo se você ainda tá no quite luxury melhor ainda essas tendências novas o grunge grow o messy grow a aesthetics mob wife que tão chegando elas são ainda um pouco mais modernas né elas tão usando animal print vermelho preto branco e jeans e é isso agora se você ainda tá no quite luxury se você gosta dessa pegada um pouquinho mais chique elegante um pouco mais alfaiataria sem muitos logos essa paleta de cores tá perfeita pra você porque são cores bem elegantes cores exuberantes elas vão dar o up e não vão chamar tanto atenção assim eu tô vendo também gente que eu não citei aqui mas eu queria só dar um que aqui não vi nenhum lugar mas é uma sensação minha que o roxo tá voltando bastante não é um roxo muito quente tá indo lá pro lado do rosa é um roxo um pouco mais frio indo pro lado ali um pouco do azul e não é lavanda tá aquele lavanda clarinho Deus me livre é um pouco mais forte as cores em si estão um pouco mais fortes então eu até tô rezando um pouco pro roxo chegar porque o roxo gente eu acho roxo muito lindo dá pra fazer combinação roxo com verde roxo com vermelho dá pra fazer várias coisas com o roxo inclusive falando em combinações de cores pra você que tem muita dificuldade que eu falaria tá começando na moda tem um vídeo aqui no canal falando só sobre como combinar cores vai nele depois você estuda mais sobre o círculo cromático quando você olha aqui o círculo cromático fica mais fácil porque eles falam tem uma teoria que as cores como que elas combinam a cor você pode combinar com as casas que estão do seu lado do círculo ou com a cor no seu outro polo então aqui tá no outro ponto que você tá isso ajuda muito a você que tá começando na moda porque você não sabe muito compor você vai indo ali pela matemática claro que depois que você começar a estudar moda pegar a referência que nada vai salvar essa referência gente você tem que abrir o pinterest e pegar a referência pegar a referência estudar referência estudar como as pessoas compõem styling como compõe cor textura daí você começa a ver que não tem muita regra né você usa como você quiser as cores você se joga você faz da sua maneira mas enquanto você não tem essa maturidade essa segurança você vai agindo como dá pra fazer as perfeitas combinações e se jogar aí nas tendências de cores 2024 sempre gosto de falar que a moda é um reflexo de tudo que acontece na nossa vida então as cores essas cores em si elas não estarão só na passarela na alta costura no nosso street style elas estarão em todos os lugares também então veremos um pouco de mudanças na arquitetura de visagismo tudo vai estar mudando um pouco lembrando que nada muda da água pro vinho mas agora estamos nessa era 2010 pra 2015 muito forte então quem gosta de cool hunting já começa a estudar o que rolou lá naquela época pra gente ver como aplicar hoje na nossa modernidade mais um quê mais saudosista daquela época enfim que vai trazer toda essa sensação de equilíbrio trazendo o novo mundo e o velho mundo e sempre vai ornar muito bem na minha opinião as três cores pra se focar é preto vermelho e cinza com certeza period e aí meus amores vocês já sabiam quais seriam as cores tendências de 2024 deixa aqui nos comentários espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo se você gostou desse vídeo dá muito like pra me ajudar muito comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar já manda esse vídeo para todos seus amigos já postam seus stories vamos aumentar a nossa corrente de moda vamos aumentar o nosso alcance de moda vamos democratizar essa moda que a gente tanto ama muito obrigada gente espero que vocês tenham gostado um beijo tchau que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado